Quem cai uma vez Que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir dando mais Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Um bar caindo Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Um bar caindo Se você sentisse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir dando mais Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Um bar caindo Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Um bar caindo Só cê fica me iludindo Só cê fica me iludindo Só cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Serei pequeno e ilumindo e me iludindo Fico nu, fico nu, mar caindo Embaixador falando de amor